Fala galera, beleza? Tinha um voltando aqui Então galera, travou a missão aqui Eu tava gravando E aí travou o vídeo E já deu bosta Então vamos seguir o baile aqui Fala 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 Galinha Tinha umSD Tinha um Im outras Na meia A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é o inimigo? Preciso fugir! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?